Milton Santos dizia que temia apenas os juízes de futebol e o avião. O zagueiro Manuel do Cruzeiro também não é dos maiores fãs do evento de Dumont. Guerreiro atacante do Flamengo chegou a ter problemas na carreira por temer o voo. O craque holandês Bergkamp nunca escondeu que preferia andar de trem a acompanhar a delegação do Arsenal pelos céus da Europa. Para o boliviano Raul Gutierrez, o medo de voar o levou a encerrar a carreira. Marques, ídolo do atlético e atual comentarista de uma emissora de TV, também tem problemas com aviões. Voo longo, mas jamais conseguia cochilar, dormir um pouquinho. É uma tensão muito grande. Pensa muito na família, né? As orações vêm à cabeça também, né? Para que aquilo passe logo, né? Que o voo seja tranquilo, né? Que você rapidamente possa colocar o seu pé no chão novamente. Marques nunca temeu grandes jogos. Mas perto do aeroporto, enfrentar a torcida adversária era fichinha. Costumo brincar com a turma que jogar num estádio cheio, com torcida adversária, é mole, né? Para quem é atleta, para quem gosta da sua profissão. O difícil para quem tem esse receio é sempre um dia antes do jogo, né? É o dia da viagem, ou o dia depois do jogo, o dia do retorno. Quantas vezes a gente está sujeito a andar em voos fretados, em voos menores, né? É a rotina do atleta. E olha que o ex-atleticano não se lembra de ter tido problemas durante o voo. Realidade que a delegação do Cruzeiro, que viria a ser campeã de tudo em 2003, não pode dizer. Gladstone, apresentado esta semana no Vila, tinha acabado de subir para o time profissional, quando foi participar de uma intertemporada em Foz do Iguaçu. A chegada à cidade paranaense, ele jamais esqueceu. O piloto resolveu fazer um voo panorâmico em cima das cataratas, e ali o fluxo de ar é muito grande, e infelizmente a aeronave entrou naquele fluxo, e passamos uma turbulência muito grande, não conseguimos por um bom tempo sair dali de dentro daquele fluxo de ar. Mas graças a Deus foi contornada, a gente passou um baita de um susto. Só para disputar as 19 rodadas do Campeonato Brasileiro, os jogadores das equipes mineiras passam mais de dois dias inteiros dentro de um avião. Enfrentar o medo de voar é apenas mais um dos desafios que os atletas precisam superar. Fica nesse momento uma dor muito grande, de um aprendizado muito maior ainda, para que esse tipo de acidente não ocorra nunca mais. Eu estou realmente muito triste com o que ocorreu, por fazer parte, quem jogou, quem é da imprensa, que tem essa rotina de viagens, faz parte desse processo todo. Então, realmente é muito doloroso, difícil até da gente comentar, da gente falar. É um momento delicado que a gente pede as forças superiores, as forças divinas, que confortem a todos que ficaram, que dêem um bom lugar, principalmente aqueles que foram. Obrigado. Obrigado. Obrigado.